Tivemos aqui no fórum, juntamente com toda a equipe, que eu falo sempre, para que as coisas funcionem, para dar certo, qualquer tipo de ação de política pública, é necessária essa união. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, entidades e, claro, o município, estar presente nisso. E aqui a gente relata essa importância dessa rede de proteção. A autogárcea na cidade é pequena, nós olhamos todos os dias, podemos ver aí nos televisores, o tanto que acontece, é uma mulher espancada, uma mulher morta, enfim. E a violência também não é só física, ela, na grande maioria, começa psicológica dentro de casa. Então, envolver a Secretaria de Saúde, através das agentes comunitárias que estão ali visitando, envolver a Secretaria de Educação, que ali os professores, dentro da sala de aula, já conseguem identificar se aquela criança tem algo ali, passando por algo familiar. E, claro, cai lá na assistência social, que é onde a grande maioria procura. E isso é muito importante. Então, nós gestores, prefeito, eu como vice-prefeito, não poderia deixar de abraçar e apoiar esse enfrentamento de frente mesmo. E apoiar com muita garra e torcer que vai dar certo. Hoje, um dia histórico aqui para o nosso município, mostrando essa união, mostra também que a Prefeitura Municipal está preparada do lado da Justiça e, principalmente, do lado das mulheres autogárceas. Com certeza, com certeza. Eu, como mulher também, né? Uma das bandeiras que a gente defende é de estar protegendo as nossas mulheres. A gente sabe o tão difícil que é denunciar. E isso começa lá numa simples discussão de ir até a delegacia. Isso é muitas, né? Não tem coragem, porque é um bom policial que atende. A gente fez um trabalho, o ano passado, com a doutora Michelle, que era delegada, né? De estar colocando uma escrivã mulher para atender a mulher, porque ela se senta mais encorajada, né? De estar falando ali. E, após isso, né? De fazer com que ela, às vezes, precise ir embora, não mora, não tem familiar na cidade. Os familiares são em outro estado, muitas vezes. A gente poder estar levando ela ao acolhimento familiar, que é muito importante nesse momento. Então, assim, a gente precisa fazer com que essa rede funcione. E para essa rede funcionar, não depende de uma pessoa. A gente depende de todos unidos num único objetivo, que é a proteção da mulher. Fizemos essa primeira reunião, que já foi feita lá atrás, né? Na época, acho que foi ano passado. E hoje está dando continuidade com o novo juiz que chegou na cidade, o doutor Luiz Antônio, né? O doutor Elton também, né? Nosso promotor de justiça da nossa cidade, que também juntos fazendo um bom trabalho com as entidades. Então, hoje nós estamos aqui, as lideranças da nossa comunidade de Alto Garça participou dessa reunião. O que acontece hoje é a coisa que mais pega, né? A violência contra a mulher. E Alto Garça aqui não vai ser diferente. Nós sabemos que tem casa, às vezes esporádico, e que a gente nem fica sabendo. Então, montando esse conselho, todo esse trabalho juntamente com a polícia militar, polícia civil, as igrejas, né? Tudo aí participando junto, né? A educação, saúde. Eu acredito que nós, se tiver problema, nós vamos estar acabando com esse problema na cidade. E a gente tendo essa condição de atender bem essa mulher que foi agredida. As primeiras abordagens é muito importante. E, se Deus quiser, Alto Garça não é diferente. Já estamos fazendo parte. Vamos colocar a prefeitura à disposição, os funcionários, os secretários. Tudo para combater essa que é a maior, hoje, criminalidade, pode-se dizer, hoje, do Brasil. E essa junção entre os poderes mostra essa força e mostra também que as mulheres aqui do nosso município sempre serão muito bem assistidas. Sim, além de se assistir, o que acontece, Luiz? Quando você tem várias entidades, igual nós colocamos, às vezes uma pessoa está sofrendo, ela não tem muita coragem de falar para uma outra pessoa. Então, hoje tem, você consegue colocar as entidades aqui que tiveram presente, as igrejas, você vai descobrindo com facilidade, colocando já assistente social para visita, com trabalho, aonde você vai combater a violência. Não vou falar que não vamos ser 100%, mas o que você hoje for amenizando, ainda mais no nosso estado, que é só você ligar uma TV, ver uma reportagem, todo dia morrendo gente, mulher aí sendo espancada, filho ainda assistindo por perto, então a violência está grande. O que nós temos que fazer como sociedade, como gestores, prefeitura? É se unir junto ao estado, junto a todo o poder judiciário, para fazer o melhor para combater essa violência que está grande demais. E aí Mais.